Galera, esse é o famoso All Star. Quem nunca ouviu falar do All Star, né? Acho que eu acredito que você já deve ter tido um também. Eu acho um tênis muito bonito. Olha só o lado dele. Sem contar que é um tênis muito levinho. Pesa nada, ó. Vem com a etiquetinha também. Tá aqui da marca, tá bom? Um tênis em couro. Olha pra vocês verem o detalhe dele, ó. Muito bem trabalhadinho. É um tênis que sai bastante também. É um tênis muito bonito. Um preço muito bom, tá bom? Lembrando que a gente tá com promoção no nosso Instagram. Então chama lá e já adquira o seu produto, tá bom? E se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá. Nosso Instagram é arroba rmcalçados19. Segue lá e fala que veio pelo vídeo do canal, tá bom? Nesse já quero agradecer a cada um de vocês que deixou o seu like, que se inscreveu. E deixe seu comentário também pra gente tá vendo quem tá acompanhando aí, tá bom, gente? Muito obrigado. Que você tenha uma boa noite. Obrigado.